Aqui na frente já tem um Saurópode se aproximando, eu vou tentar pegar ele, aproveitar que eu já tô com fome E ele parece que tá um pouco machucado, vamos lá, pegar aqui um ângulo, bora, 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 bora Aí, mordi já, beleza, ele já deu um pisão ali, ai, esse pisão não vai adiantar muito, amigo Eita rabada que ele deu Eita, patossauro brabo, tá brabo, menino Vamos dar um giro, aí, mordi, ó, ele deu pisão de novo, já vamos pra frente Bora, bora, bora Não, 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 caraca, a rabada do cara é 360 graus Já dei mais uma mordida Nota, nervosão Tá, tô no metade da vida, tá de boa ainda Aí, mordi, ó o pisão dele, ele tá machucado, bem machucado Aí, dei mais uma mordida, dei um contrão nele já também Aqui, ó, ó Aí, já dei mais uma mordida Ele tá ferido, galera, acho que ele vai cair Tô mordendo ali as perninhas dele que é mais fácil Aí, toma Aí, vai cair, véi, cai logo Ele tá machucado, já tá ficando bem machucado A gente tá com metade da vida Ok, ainda dá pra dar uns golpes Aí, mais uma mordida, dessa vez na cabeça Foi no pescoço, tô aproveitando aqui que eu tô em high ground Em um terreno mais alto Pra dar umas mordidas Acabou, Anakin Eu estou em terreno firme Vamos analisar aqui a situação Eu estou com 360 de saúde Tá 340, tá caindo A gente tem que eliminá-lo logo Vamos chegar na manha Pode tá se virando aqui pra dar rabada Ele é esperto, galera, ele é esperto Vamos correr aqui, ó Ô, 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 ô Caraca, galera, rabada pra rabada Chicotada e chicotada É agora, é agora, é agora, é agora Aí, dei mordida Beleza, acertei mais uma Mais outra Ok, tô pegando bem aqui um ângulo bom Ó, mais uma mordida Vamos acertar mais uma Aí, acertei de novo Acho que ele vai cair Já deu pisão ali Aí, se pisou, não adianta muito, amigo Ô, ô, ô Ah Nossa, me acertou Essa me acertou Aí, se pisou, não adianta muito, amigo Nossa Ele tá bem machucado Mas ele não cai Aí, acertei Olha, ele tá muito ferido Cai logo Vou ameaçar ele Nossa Eu tô muito machucado Ó, 180 agora Eita, 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 eita Calma aí Não vai cair, velho Aí, acertei mais uma nele Ok, deu pisão Nossa, tomei Tomei na orelha Acho melhor desistir, galera Vamos desistir Um tiranossauro rex contra um apato Sinistro, galera Sinistro É, não consegui caçá-lo Beleza Se salvou dessa vez Vou me afastar aqui e deitar Aqui, ó Eu acho que é um bom lugar Nossa, tô muito ferido, velho Muito ferido Aí, pronto E dormi Ok Vamos recuperar aqui Porque a pancada foi grande Olha o jeito que a gente tá Olha o jeito Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Consegui localizar Umas carcaças aqui Finalmente Depois de andar Por um longo tempo Aqui na frente Olha o tamanho das carcaças Com certeza Deve ser de algum sauropode Porque o bagulho é grande, galera É grande Eu também não tô vendo Nenhum predador aqui em volta Então a gente vai ter que ficar atento Porque eles podem ter saído Para tomar água Sei lá Ou passear por aí mesmo E depois voltar aqui E tentar reivindicar a carcaça Eu só vou chegar aqui, ó E dar umas mordidas de leve Aí, vamos recuperar Recuperar Outra Não, sério Olha o tamanho dessa carcaça É muito maior Que é duas vezes maior que eu Adoro Aí, pronto Já tô ficando gordinho Aqui, ó Uma bolinha Beleza Vou tirar um pedaço aqui Aproveitar que Os donos ainda não vieram Então vou pegar pra mim aqui, ó E vazar Valeu, falou Roubei mesmo Ladrão Vambora Saí correndo Antes que eles voltem Eu tô vendo ali uma O que é aquilo? O que é aquilo lá? Parece que é uma ilha Que tem um portal Eu não tenho certeza Tem umas pedras flutuando ali também Sinistro, velho Alienígenas Ih, rapaz Cadê a minha Ué? Cadê? Roubar Ué? Ah, sério? Sem querer eu devorei, galera Me desculpe Vou ter que voltar ali Correndo ainda, né? Porque tem que ser rápido agora Ah, espero que nenhum bicho apareça Chegar aqui Tirar um pedaço Valeu Agora vambora Corre, corre, corre Corre Vamos, vamos, vamos lá Estou chegando aqui próximo do laguinho Tem uma carcaça gigantesca aqui Eu tô com medo de tomar água E ser levado por qualquer bicho aquático Eu vou ter que dar uma olhada antes Mas tem que ser no local mais seguro Um pouco mais raso Tipo aqui assim, ó Ainda assim é perigoso Tá, eu vou arriscar, galera Aqui mesmo Vambora Chegar aqui Tomar uma água Ok Aí, tá subindo ali Beleza Vamos lá, vamos lá Enche logo Enche logo Aí, encheu Ok Vamos sair daqui Vambora Porque já tem uma carcaça ali Gigante É sinal que, né Algum bicho foi atacado Quando foi tomar água Será que são aqueles donos Da carcaça gigante Que a gente viu antes Eu não sei Pode ser que seja Aí eles vieram aqui tomar água E foram capturados por, sei lá Mosasauro Coitado Que fim trágico Mas, enfim Acontece Vamos continuar correndo aqui Procurando Algum bicho pra gente caçar Ou, de repente, alguma carcaça Pra gente ficar Vamos ver Caraca Mais carcaças gigantes aqui Acabei de dar de cara Com outro aglomerado E esse aglomerado Tem muita carcaça Tem pelo menos Umas nove, eu acho Tem algumas que já estão Em decomposição Outras que já acabaram Vou aproveitar, né E dar uma mordidinha aqui Só pra encher um pouquinho Aí, ó Maravilha Isso aí, vai enchendo Já vou pegar uma aqui na boca E vambora A minha que eu tava carregando Acabou Mas não tem problema Vamos sair correndo aqui Com essa aqui Já tá valendo Ladrão Acabei de dar de cara Aqui com o Acro Quantosauro Ele tá lá na frente Tinha um Theo Tentando atacar ele Mas eu acho que desistiu O Acro é muito gigante Olha lá ele lá Passando Caraca, galera Tomara que ele não me veja Eu vou correndo aqui Pro lado Pra me ocultar Em meio a esta plantação Aqui de cacto E onde é que tá o Theo? E sumiu Foi pra lá Agora ele foi embora Beleza Chegou o Theo Caraca, chegou no rasante ali Tá atacando ele Ó a batalha que tá acontecendo ali, véi Eita O Acro saiu correndo Ah, eu vou me esconder aqui Porque pode sobrar pra mim Ó lá, ele desceu Tá indo atrás Eita Mó batalha aérea e o contra-terrestre Sinistro ali ele Vamos chegar pertinho Olha ele caiu no chão Tá correndo ali Ah não, peraí Peraí, peraí Aquilo ali não é um Oh, não What? Ah, é um Velociraptor É um Raptor Caraca, galera Chegou um Raptor aqui agora Vou tentar pegar o Raptor Vamos ver se a gente consegue Beleza Ele tá pulando ali É que ele pulou tão alto Que ele parece um voador Sério Olha a altura do bicho Chegar correndo aqui pro lado Deixar essa carcassinha aqui Não quero saber de carcaça Quero saber de caça É isso que eu quero Vamos seguir correndo pra cá Escondidão Ih, tem outro ali também E o tamanho daquele Que tá lá atrás do Acro Gigante Ah, vamos chegar perto agora Aí o Acro Tá mandando umas ameaças Olha, eles tão tentando Morder o Acro Não tem nem por que Morder o Acro O tamanho do bicho Caraca, chegou o Moza do nada Olha o Moza ali Basta crer e voar Vou voar Ao infinito e além Olha o Moza ali O Moza saltou Caraca, olha isso Morder o Moza aqui Vamos morder Aí Vamos pegar Vamos pegar Eu vou morder ele Vou morder, eu vou morder Ele deu uma mordida Derrotaram Derrotaram o Acro Corre, 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 corre Não, 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 não Corre, corre, corre Não, eu vou pegar socorro Socorro, socorro Calma, amigo Tô mandando uns gritinhos aqui Caraca, eles derrotaram o Acro É sério Os caras derrotaram o Acro Olha o outro bicho aqui do meu lado Olha o tamanho dele Vou morder, eu acho que é esse cara aqui E aí Mordi Amigo, não, não Calma, calma, calma Calma, calma, calma É brincadeira, é brincadeira Olha, tava indo na minha direção Não, ele vai Não Olha, mandei amizade Calma, cara Só dei uma bliscadinha Dei brincadeira Eu acho que ficou bolado o Velociraptor Olha Mandei mais amizade pra ele Aí, saiu correndo agora Beleza, foi embora Aí, caraca Tem um moza do nada Brotou ali Saiu do mar E quis pegar o O Acro Mas errou o ataque Foi engraçado, galera Foi engraçado Voltou aqui o Velociraptor Calma Ah não, Velociraptor Não me ataque Não me ataque Vamos correr Se afastar aqui dele Eu tô bem devida Então tá tranquilo Ainda tem um pouquinho de estamina pra gastar E agora eu acho que ele parou Olha, ele voltou pra lá Ou voltou Tá indeciso, coitado Ai, beleza Vambora Saímos aqui, valeu E bom, galera E vai falando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom E a gente vai ficando por aqui Conseguimos sobreviver Nas nossas épicas Aventuras De tirar o Nostar o Rex Filhote E agora vamos seguir reto Para o outro lado da ilha Valeu a todos E tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri